Saquem suas fichas e rolem seus dados porque está começando um recado rápido aqui no meu canal Eu tô feliz pra caramba, eu tô eufórico e vou fazer esse vídeo com a menor enrolação e edição possível Chegamos nos 200 inscritos, eu tô feliz pra cacete Eu sei que é um número praticamente irrelevante pro YouTube Mas eu tô muito feliz, eu tô muito agradecido Talvez essas 200 pessoas não cheguem a ver todos os vídeos do meu canal Talvez não vejam quase nunca Afinal de contas o meu canal ele não é nem elegível pra ser monetizado E eu não tenho nem intenção de monetizar ele Eu vou tentar editar isso aqui rapidinho e lançar no YouTube também Pra poder mostrar o meu agradecimento pra vocês Eu tô com outro vídeo na fila já pra poder editar Mas o guia de lore vai sair Pra poder explicar mais ou menos aqui bem rápido o que vai acontecer Eu acredito que vai levar em torno de um mês pra eu conseguir gravar e editar do jeito que eu quero Porque tem os meus outros projetos, tem os outros vídeos do canal também Que não dá pra ficar esse mês inteiro sem postar Eu já fiquei umas duas semanas sem postar vídeo nenhum no canal Até por isso que eu vou fazer a série O Mundo de Tormenta Que são vídeos mais curtos pra poder ter mais vídeos até E eu não demorar tanto assim pra postar Por que que vai levar um mês? Eu tenho os podcasts do meu patrão pra editar São mais ou menos três por mês Então é um áudio de uma hora que tá bem editadinho, bem bonitinho Afinal de contas o cara tá pagando Tem o meu projeto pessoal de podcast que eu não vou divulgar Eu vou falar mais sobre isso ainda num vídeo mais pra frente Muito provavelmente eu vá publicar aqui no canal mesmo Beleza? Eu tive um probleminha com o Anchor Então eu tô meio ressabiado de postar podcast em feed próprio Então eu imagino que eu vou acabar postando no YouTube Mas isso aí é coisa mais pra frente Eu, como eu falei, é pra esse vídeo ser rápido e ter pouca edição Eu também tô tentando montar um trailer pro canal Eu tô com os arquivos faz um milênio aqui no computador Mas eu ainda tenho que fazer a narração, fazer os cortes e blá 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 Enfim, vai demorar um pouco ainda pra sair o trailer do canal Mas ele vai ficar legal, porque eu tô com umas ideias bem arbolantes Eu espero poder fazer vídeos que vocês gostem Eventualmente eu vou fazer vídeo que vocês não gostam, tá? Porque eu sei mais ou menos o tipo de vídeo que a grande maioria das pessoas gostam aqui no meu canal Mas às vezes eu vou acabar enjoando de falar de RPG Eu vou acabar falando de alguma outra coisa Já vou deixar aqui bem avisado É isso por enquanto Muito obrigado por terem se inscrito Continuem se inscrevendo se vocês gostarem dos meus vídeos aqui do canal E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau